Para você que está nos assistindo pela primeira vez, hoje é a nossa última edição, porque amanhã é a nossa formatura. Tu viu que Maurício veio com a namorada? Ai, só sei que me deu foi uma coisa. Tu viu que vai rolar uma manifestação aqui quarta-feira? Na quarta? Dia do jogo? Mas eu sou contra. E tu não é contra os gachos absurdos para essa Copa do Mundo, não? Há dois dias, uma das minhas melhores amigas foi atacada por dois homens que diziam guardar a segurança da universidade. É claro que tem que fazer um B.O. Vocês viram o vídeo, gente? Que vídeo, Keiko? Ela disse várias vezes no vídeo, eu estava só pichando, eu estava só pichando. E se antes da denúncia, a gente fizesse uma matéria no jornal? Na verdade, eu quero que eles se lasquem, eu estou indo embora de Fortaleza. Mas quem é que garante que eles não vão fazer a mesma coisa com outra menina que estiver voltando para uma festa sozinha? Só quer chegar em casa. A partir de hoje, nós nunca mais seremos silenciadas. Nós estamos juntas. E nós seguiremos juntas.